Família, o negócio é o seguinte ó, últimas horas pra você concorrer a promoção do Narguile Triton completo. A promoção de lançamento aí do nosso Instagram e da nossa loja virtual aí, a Yucatan Tabacaria, demorou? Então ó, corre lá pro Instagram da Tabacaria, vai na foto do sorteio, que é a foto desse Narguile aqui. Marca três amigos lá na foto, curte a foto, segue o nosso Instagram que você vai tá concorrendo. Lembrando que o sorteio vai ser hoje à noite aqui no canal do MC Dudu. Em outro vídeo que eu vou tá postando às 19 horas, demorou? Então são as últimas horas aí pra você concorrer, aqui eu só tô com o corpo do Narguile na mão. Mas ele vai completo aí pra você na sua casa, demorou? Então é nóis, boa sorte! Galera, hoje foi um dia tenso, choveu, eu acordei pra ir pra academia, o Davi não acordou, o Davi começou a fazer faculdade agora, tá todo enrolado. Eu também não tô muito diferente não, tô enrolado pra caralho. O Trump tá louco, o Trump tá fenético, hoje saiu até uma venda aí hoje, atendemos o brother aqui mesmo, aqui na residência. O cara tem tabacaria aqui em Jundiaí, você que tiver tabacaria em Jundiaí, só dá um salve aí no Instagram, ó, Yucatan Tabacaria. Que a gente já tem algumas coisas pra vender pra vocês, demorou? E mano, nós tá indo buscar o Ranga agora, vamos ir buscar uma marmita ali pra mim, pro Monster, pra rapaziada aí do Badalo. Porque os meninos tá com fome e a gente tava no corre até agora e não comemos ainda, demorou? Então vamos lá. O negócio é o seguinte, quem tá chegando aqui é o Coronel Timóteo, entendeu? Botando pressão aqui nessa cozinha e quem não respeitar, o Coronel Timóteo vai arrumar pra cabeça, velho. Então você dá uma segurada aí no esquema. Coronel Timóteo, eu vou só falar a real pra você, aqui quem tá falando é o bandido do Ceará. Se tiver lei aí, vem pra cima que a faca vai cortar. Eu tô brabo, mano. Galera, vim aí agora fazer um rango. Novidades aqui, ó, no Cátio do Norte. Frango Crisp agora, Torresmo Crisp. Sensacional, maravilhoso. Aí galera, mais um prato novo aqui do Cátio do Norte, bolinho de carne seca com massa de abóbora. Pimenta do Ceará, essa aqui é só diretoria comer essa. Essa não fica nem aqui no balcão. Quando você vir aqui e achar essa pimenta que fica no balcão fraga, você fala assim, aí Ceará, arruma aquela lá que é do ralaqueixo mesmo, aquela que é a ferida salta. Essa aqui pra comer, pra comer dessa aqui tem que ser muito próxima a ela. É. Legal? Seja um de si. Ele não tá mandando áudio? Não tá mandando áudio. Não tá. Deixa, deixa, deixa. Ele tá mandando áudio faz duas horas de WhatsApp, tá fora do barco. Áudio de duas horas. Ele não tá enviando os áudios. E aí, coloca o áudio, vai fazer o áudio. Acho que é mais ou menos uma vez. E aí, o reciclador fica em frente o... Eu vou perder o áudio. O WhatsApp tá fora do ar, não tá enviando áudio. É sério. Vai enviar depois? Não sei. Ah, eu vou deixar gravado. Depois de duas horas você tá no áudio. Não tá, velho. Não, vai. Meu Deus. Tá gravando aí? Tá gravando aí? Agora tá gravando. Aí, galera, sabadão auspcioso. Tá eu aqui, o Pava, na Penha. Penha. São Paulo, vindo na festa de lançamento aí do Novo Naguili do Rucacale. Demorou, meu parceiro. Aê, família. Olha o meu xará aqui, ó. O Eduardo fazendo o host do verdadeiro pra nós. Tansheers. Tansheers. Na Faraosa. Vai segurando. Aí, ó. Faraosa aqui da Penha, hein. Cara aí, ó. Pesado. Entendeu? Olha só. Ha, ha. Moleque é bom, né? Moleque é bom. Molequezinho. Tem que fazer lá. Delegante lacado. Não, toque da rábia. Dezacredito. Te emp draw, tá de trabalho. Trabalho. Se quer. Tento, lado. Tivo como é bastado. Tento, testo, alto. Mata pro alto. Pico fala aqui mesmo afogado. Vem com todo o meu lojo. Tentado. Tamanha do lado. Tanto, exalado. E o marco de mil mil manas. Traiado. Tidona, na voz. Conversando. Tão, falou. Tese, entrada. Se não me escuta, eu não vou dizer nada Bumar no mec, vamos dar um pau Bumar no mec, vamos dar um pau No metro é louco, ficou assim 08 é o VTT Bumar, Bumar, Bumar Quando a versão bate, eu vou lá de fila Bumar, Bumar Música Aê família, a semana começando Segundona, aquela segunda Josante Segunda Josante chama Faltam 26 minutos Ficar a mula Aí só amanhã o moleque vai vir Hoje chegou essência nova Pra gente, chegou as essências aí da Vegode, vários sabores diferentes Aí pra vocês, só que isso aqui Só vai ser disponível na loja física Como eu já tinha falado aí em outro vídeo Então no online a gente não pode Vender essência, isso aqui é só loja Física, uns sabores aí diferentes Tá ligado? Eu até separei aqui Que esses aqui são sabores realmente diferentes E esses aqui são mais parecidos com as outras essências Tá ligado? Aí eu vou até mostrar aqui pra vocês Essas aqui foi as que eu achei mais diferentona Tá ligado? Spice Candy O que que é Spice Candy? Você que é o bom do inglês Docinho apimentado É Aí tem ó, P-Cycle Patch Pêssego muito louco Pêssego muito louco Essa aqui é até que parecida com as outras Agora essa aqui não Essa aqui, essa aqui eu vou até tirar daqui Porque não que ela não seja boa Ela tem de outras marcas também o sabor dela Agora esse aqui ó, Spice Candy O doce com o... O apimentado O apimentado é diferenciado Aí tem essa aqui ó, cigarro, vanilha, cream Bom também Aí ó, o Jonas chegou Será que tem que... Acho que é alguma coisa doada Tá ligado? Aqui ó, tem Honey Melon Que é mel com melão Essa é diferentona também Nutella Almond Essa deve ser muito boa Essa aqui ó, que eu não falei direito Ó o João Deixa eu abrir lá pra ele E aí? Qual foi? Vou chamar o Pava Ó o Pava trocou E aí Pava? Tira o carro aqui ó Da frente ô, arrombado Acho que ele tá cagando Tira o carro daí porra Tira o banheiro Aí, vou tirar essa porra do carro Daqui da frente Vamos abrir pro Jonas Você vai tirar? Vou A nave do Pava Mano Ó o que que tem dentro do carro do Pava Pão E tá cheirando muito a café Acho que isso aqui era uma garrafa de café Tá ligado? Nossa família Bati o carro do Pava, viado Caralho mano Que bosta que eu fiz agora, tio Vai, João Caralho, viado Fudeu, mano Me fudi, mano Mano, bateu Bateu, viado Mano, bateu, viado Sério, Du? Nossa, viado Deu merda Nossa, viado Você consegue Sensação, sai Nossa, mano O que você fez, tio? Viado, bagulho Eu achei que não tava pra frente Eu fui puxar a ré do bagulho O bagulho foi e foi pra frente O barato, tio Ele engatou errado, mano Pava, sabe como é o nome disso, Pava? Sociedade Caralho, Dudu Caralho, viado Olha o meu atrás Olha o meu atrás Olha o meu atrás Olha o do jogo Caralho, viado Nossa, mano Você tá preocupado com a parede, galera? Olha a porra do carro Não, só essa montanha aqui custam sei lá quantos mil reais, mano Mano, você viu a pancada aqui? Deu, cuzão? Pô, tava trabalhando Você não ouviu o barulho, não? Mas ele escreveu todas as milhas Todas as vinte férias aí Quanto você acha que custa esse farol? É caralho, diabo Pesquisa quanto custa esse farol Eu não estaria sorrindo, não Tá fudido, tio Mano, esse farol no mínimo No mínimo uns três, quatro, porra Eu não sei se esse aqui tem seguro, não, ó Nossa, mano Aqui, ó, um burro Mas que cabaçada, viu? Mano, essa porra desse bagulho, viado Eu pensei que o bagulho tava vindo pra trás Que eu ia dar ré pra endireitar O bagulho foi, foi pra frente Quando eu só fui ver, o bagulho deu, mano Ele fez igual aquela mina na nave de Júlio Que caiu dentro do rio Me desculpa, meu amigo Vou resolver o seu problema Vou providenciar um farol E um para-choque Mano, você tá dando risada Você não sabe quanto custa esse para-choque aqui, ó Você tá um pouco mais dentro, chama esse carro aí Betina Caralho, viado Que bosta É direito o carro aqui, cuzão Por João Pôr agora Sabe o que eu tenho a dizer? Sorte que não foi o meu O maluco tá pra lá do lado, galera Caralho, que bosta, mano Você não quer que eu duva lá com o seu carro pra mim? Ah, tá Arruma essa porra aí, João Pôr Indireita aqui, Pava Ô, Pava, vem arrumar Você ainda vai acabar de fazer O Pava vai até buscar uma grinha pra ele A chave tá aqui Esse capaço aí Aí galera, estamos saindo agora pra fazer a sessão de fotos Que a gente ficou pra fazer semana passada Mas não deu liga Porque o dia que a gente foi fazer não rolou Vamos por aqui, ó, mais fácil Será? É, tem uma escadinha ali que desce E, mano, conclusão Hoje a gente tá indo fazer o ensaio de fotos Colocamos todos os produtos no carro Vamos ligar o carro pra sair, adivinha o que acontece? Acaba a gasolina Acaba sem gasolina Aí, mano, já viu já, né? Mas em minha defesa, em minha defesa Não tava marcando O marcador quebrou Não sei o que aconteceu E aí, nem na reserva tava Legal, legal, mano Um carro tá abatido agora Que eu fiz um favor de sentar na parede À frente do carro E agora o outro carro Nem a gasolina mostra Olha a situação que nós tá, amigo Você pesquisou quanto custa? É como nós tá a situação Você pesquisou quanto custa? Eu vou levar num amigo meu Muito amigo meu Não, eu vou levar num amigo meu Você não vai pagar Não, eu vou pagar no meu amigo Não Não do seu, amigo O carro é meu Eu vou levar num amigo meu Amigo seu de curva, rapaz Cara folgado Agora sim, gasolina aí Na nave Pode ser um paineiro Essa aqui, galera É a Bettina Essa saveira aqui se chama Bettina Fala aí, baba Bettina, não sei Agora que você falou Pra mim era saveiro Toda saveira de um cara que tem saveiro Os caras dão o nome pra saveiro Só se você não tem nome A minha é Slavieiro Tchau